Música Para nós entendermos a origem de uma tradição, nós temos que analisar de forma imanente a gênese da formação social. E nessa gênese, o conceito de tradição pode ser explicado, inclusive porque ele se bifurca. Existe uma tradição dos dominantes, para citar Walter Benjamin, e uma tradição dos oprimidos. Ou, se nós quisermos colocar, a luta de classe cria tradições diferentes, não de forma esquemática nem binária, mas de forma concreta. O que se chama hoje de Estados Unidos é colonizado pela Inglaterra no século XVII, grosso modo, e essa colonização vai transportar essas contradições da sociedade inglesa num primeiro momento. Uma Inglaterra que está vivendo um longo processo de revolução burguesa, a Revolução Inglesa, que vai de 1640 a 1689, onde nós temos o refino do desenvolvimento capitalista na Inglaterra, se transformando em Grã-Bretanha, numa grande potência, montando aquilo que o mesário chamou do tripé do capital. O trabalho assalariado, o Estado e a propriedade privada. O que era mais visível, talvez, do ponto de vista da consciência mediata, era uma novidade histórica, que não é eterna, da propriedade privada. A sociabilidade da propriedade que priva, que expulsa camponeses, que cerca, que acaba com direitos comunais, e a afirmação de uma monarquia, que não é mais o absolutismo do poder político, de direito divino, mas é o absolutismo do poder político originado da economia capitalista em desenvolvimento rápido. Ou seja, há nessas colônias uma tradição que é antinômica, que é anti-igreja estabelecida, igreja anglicana, igreja católica, que é anti-propriedade, enfim, que é anti-controle da vida social, familiar, é uma tradição republicana, em certo sentido, é uma tradição de autonomia daquele sujeito que é expropriado, vai ser, pela propriedade privada, que é uma relação social. Essas colônias receberam dissidentes religiosos do protestantismo, católicos, como o Imelian, mas, enfim, elas receberam também elementos de experiências de luta concreta, a partir da defesa do seu trabalho, contra esse universo que se monta. A tradição britânica era uma tradição de luta contra a propriedade privada. Citando Christopher Hill, Mundo de Ponta Cabeça, dois grupos que são fenomenais. Os leveras, os niveladores, com uma consciência mais no nível dos pequenos proprietários, e os true leveras, os verdadeiros leveras, os diggers, os cavadores, mais no nível do que seria um trabalhador que sente a expropriação total, o cercamento total. Os cavadores, eles iam lá, cavavam, e colocavam lá, essa terra é de quem trabalha. Ou seja, já é a transmutação de uma tradição de camponeses e ingleses da Idade Média, da revolta de John Ball, Walt Tyler, que dizia, quando Adão cavava, quando Adão arava, e Eva tecia, quem era o senhor e quem era o servo? Ou seja, a crítica ao poder do proprietário alimentada por uma tradição medieval. A formação social norte-americana começa com essa cultura política, a cultura política entendida de forma materialista, não como ideário apenas, de pessoas que lutam. Como diriam o Raymond Williams, primeiro, e o E.P. Thompson, cultura é um modo de vida e um modo de luta. Continuando essa linha de pensamento, pegando Marx, da ideologia alemã, que afirma que a vida social é constituída das relações dos homens entre si com a natureza, a América do Norte é um novo desafio. Essas formas de consciência, elas vão interagir com novas condições de exploração e trabalho. Você vai encontrar uma nova natureza, você vai encontrar povos indígenas, com vários níveis de organização, geralmente isso é homogeneizado. Eu acho muito interessante a confederação dos iroqueses entre a Nova Inglaterra e o Canadá francês da época. Você tem as tribos do Sul, Cri, Choctaw, Cherokee. Normalmente, a ideia do índio americano é o índio do meio-oeste para o Pacífico, o índio que vai encontrar os americanos no século XIX. Agora, é interessante que esses índios tinham formas muito avançadas de organização comunal, a constituição das cinco tribos iroquesas serviu de inspiração para a própria Declaração de Independência, segundo Benjamin Franklin. Nesse sentido, essas colônias, elas tinham variadas formas de trabalho, que iam do trabalho livre, do trabalho do pequeno proprietário, até a escravidão propriamente dita, a servidão por contrato, por dívidas, etc. Havia mercados de servos brancos na América Colonial. A diferença talvez seja o número de anos. A servidão colonial, ela ia de sete, nove, onze, treze, era sempre o número ímpar. Aí o cara era libertado, ele virava um pioneiro. Ele ia para a fronteira. É muito interessante que aquela plantation com aquele aristocrata do sul, havia uma correlação com o escravo negro, mas também havia uma correlação com o caipira que ia para a fronteira. A fronteira da Virgínia era o Kentucky e o Tennessee. E assim por diante. Porque ele era um branco pobre, não tinha terra, então ele ia para a fronteira, abrindo o caminho para o próximo que seguia. Hoje é um debate contemporâneo de que a ideia de trabalho livre como inerente ao capitalismo é uma construção. Uma construção, inclusive, da luta dos trabalhadores por melhores condições de vida. O capital convive extremamente bem com formas de trabalho compulsório. Inclusive nós, no século XXI brasileiro, estamos percebendo isso. Então, essa consciência radical que vinha como uma tradição, ela vai reagir com novas condições dadas pela percepção de condições de exploração e opressão e vai se transmutando em novas formas de luta e concepção de mundo. Essa crítica, inclusive, vai explicar a busca por uma pequena propriedade que vai fazer com que o sujeito se interiorize, vá para o mato. O Eduardo Galeano, naquele livro As Veias Abertas da América Latina, ele disse que o pequeno proprietário nunca foi um agente da expansão capitalista. Ele era um agente de uma autonomia que ele tentava recuperar. E é muito interessante esse elemento material da luta pelos direitos, dessa tradição republicana. Se você for para a década de 60, a práxis dos Panteras Negras era organizar a produção, a distribuição, na medida do possível, claro, para buscar a autoconsciência daquela comunidade, que não incluía só a população negra. Na verdade, os Panteras, eles estão retomando experiências que são tradições mais ou menos conhecidas na história dos Estados Unidos e que reaparecem. A tradição radical sonhava com uma propriedade comunal. Você tinha elementos espalhados, escondidos. E, ao mesmo tempo, no final do século XVIII, está se mutando a Plantation. A Plantation, que começou usando tanto servos por contrato, brancos, muitos irlandeses, como negros. Raider, que lançou o livro Armaria da Identidade, ele analisa muito bem no seu primeiro capítulo a constituição do Estado da Virgínia, como início da racialização na América do Norte. Racialização como reação ao fato de que brancos pobres e negros estavam se juntando contra o proprietário da Plantation. Então, vamos fazer o quê? Vamos racializar. Olha, você é branco. Eu vou melhorar um pouco sua vida, porque você é branco. mas você, apesar de ser trabalhador, tem que cortar esse vínculo. Isso vai ser uma dinâmica na história do sul, do que vai ser o sul dos Estados Unidos, até lá. E quando essa racialização é quebrada, é sempre um eco de uma experiência radical, no sentido Benjaminiano, que volta para indicar caminhos. A primeira experiência histórica da Plantation foi a expropriação dos camponeses de origem gaélica do norte da Irlanda, essa região chamada de Ulster, a Irlanda do Norte, dos dias de hoje, que eles foram expulsos. Os historiadores dizem que os irlandeses foram os primeiros negros da Europa, até hoje, nos Estados Unidos, a expressão Black Irish, e substituídos por colôndios protestantes ingleses e escoceses. Então, aquela região virou uma mão de obra. Isso foi levado para a América do Norte. O professor Robin Blackburn, no seu livro A Construção do Escravismo Colonial, ele mostra que muitos dos primeiros donos de manufaturas na Inglaterra eram donos de plantations na América do Norte e no Caribe. Inclusive, a palavra plant, que passou a ser usada no Brasil para a fábrica, para a usina industrial, é a contração de plantation. Claro que a diferença morfológica entre o trabalho assalariado e o trabalho escravo tomados por si. Mas, do ponto de vista de uma totalidade, é todo um processo de desenvolvimento do capital que busca formas de rentabilidade, formas de se autovalorizar a partir do trabalho. É um capital vampiro, para usar uma metáfora muito comum daquela época. Ou, como eles gostavam de essa tradição radical, remeter ao deus Mamon, que era um deus da Babilônia que exigia sacrifício humano. O primeiro abricionista na América era um quaker, o Benjamin Lane, que era um homem, inclusive, discriminado por ser anão, mas que trouxe essa questão da escravatura como algo que violava princípios bíblicos. Então, nessa linha, você tem elementos que vão ser taxados de essêntricos e milenaristas no ponto de vista do discurso religioso, mas havia também essa tradição arreligiosa. Você tinha os marinheiros, os trabalhadores dos portos, os baleeiros, toda uma discussão que os navios piratas eram a primeira forma de democracia direta de trabalhadores, uma versão diferente da pirataria, que atacavam as repúblicas piratas no Caribe, que não seguiam a Grã-Bretanha, que era a ilha do Grã-Capital. Nessa linha de raciocínio, então, você tinha a busca de trabalhos não submetidos ao capital. Quando explode a Revolução Americana em 1776, que é uma revolução complexa, é uma luta entre uma burguesia norte-americana nascente, centrada na Virgínia, da plantation, e sentada na Nova Inglaterra, do Comércio e da Manufatura, nós vamos ter um choque entre uma nova Revolução Burguesa, um processo histórico muito interessante, uma nova Revolução Burguesa contra o poder burgues. Esses líderes da Revolução Americana, Washington, Jefferson, John Adams, que é incensado pelo liberalismo conservador dos dias de hoje, eles eram ingleses na sua concepção de mundo, eles eram loquianos, estudiosos, então, há uma disputa de confronto, de autonomia da acumulação capitalista própria das 13 colônias contra a Inglaterra, mas, ao mesmo tempo, a massa que é mobilizada para isso está indo contra o rei, está indo contra a monarquia, está indo contra uma igreja oficial, está indo contra uma série de coisas, Então, seguindo a orientação do historiador francês Georges Lefebvre, que disse que a Revolução Francesa eram quatro revoluções, uma burguesa, uma aristocrática, contra-revolucionária, uma camponesa, uma artesã, de certa forma, houve a revolução dos burgueses de uma gente americana e uma revolução de pequenos proprietários. Tanto é que, logo após a constituição do Estado norte-americano, nós vamos ter uma série de rebeliões, a rebelião do Isque, a rebelião do Chez, de Daniel Chez, um capitão do exército revolucionário, que juntou soldados, porque eles não foram pagos, eles foram usados, há uma série de conflitos e motins, e aquela revolução que, de certa forma, era descentralizada, ela vai, nos debates entre os federalistas e os democratas, ela vai começar a criar mecanismos de Estado forte, e Estado esse que vai ser consolidado com a guerra civil. Mas, posteriormente, a crítica do governo federal, que vai ser desenvolvida pelos sulistas, que é uma crítica liberal no sítio do clássico, também é defensora de um tipo de Estado, só que um Estado pró-acumulação via escravista. Então, os Estados Unidos independentes, eles entram no século XIX como uma sociedade que passa a ter duas formas de acumulação de capital, que implica num processo de concorrência das elites. A industrialização vai se processando pouco a pouco, ela só vai se tornando um sentido massivo depois da guerra civil. O que vai ser o grande definidor de uma tradição radical é o abolicionismo. por entidades religiosas, por imigrantes, principalmente irlandeses e alemães, negros livres, nascidos no norte ou fugitivos da escravidão. Um grande exemplo é o grande Frederick Douglass. Então, a tradição de redimir os Estados Unidos, disse o famoso discurso de 4 de julho de Frederick Douglass, o discurso de completar a Revolução Americana. A Revolução Americana se mostrou apenas burguesa. Então, a ideia de completar uma Revolução Democrática é uma tônica dessa tradição radical. Uma Revolução Democrática que faça a abolição da escravatura, uma Revolução Democrática que garanta pequena propriedade, claro, com limitações. Os povos indígenas eram associados à natureza, a civilização iria cuidar do seu destino histórico. Quando a gente pensa numa tradição radical, não significa ter um anacronismo do século XXI para ver quem era radical no século XIX no sentido de conhecer todas as opressões que hoje nós conhecemos. Há já algumas mulheres, você tem na Nova Inglaterra grupos de poesia que vão gerar o Walt Whitman, o Toró, o Henry David Toró, que vai ter um livro que eu considero importante em época de trumpismo e bolsonarismo, que é da desobediência civil. E você tem uma ideia, claro, que do ponto de vista da civilização burguesa, etc. E você já tem entre 1920 e 1930 a chegada de emigrados emigrados já socialistas na Europa, franceses, ingleses, alemães. Então, nesse sentido, você começa a ter o quê? A movimentação social pela abolição. Nós temos os ingleses na guerra de independência e na guerra de 1812 eles jogavam muita cartada de chamar os escravos e muitos fugiram. Os escravos do George Washington fugiram. Eles preferiram os ingleses. Inclusive, vai ser a origem depois de Serra Leona, África, da população negra no Canadá, da população negra na Inglaterra, nas docas de Londres. Então, eu coloco o quê? Como eixo do século XIX a questão da abolição. O conflito trabalhista vai se desenvolver muito forte depois da Guerra Civil. Ele já existia, já existiam ideias socialistas utópicas. E um elemento que eu gostaria de acrescentar, uma conexão de história global. Em 1848, fracassam várias tentativas de revolta na Europa, na França, na Alemanha. Para Marx, é o momento que a burguesia assume se reacionária porque ela vê surgir o protagonismo da classe trabalhadora. Lukács vai dizer que é o início da decadência ideológica. Tomando isso como princípio analítico geral, eu diria que até 1865, 1876, talvez, ainda havia uma abertura dos princípios liberais ainda fossem muito úteis como forma de luta. eu posso dizer que a guerra civil é a luta de um liberalismo escravocrata, conservador, contra um liberalismo que ainda estava imbuído de ideais do iluminismo, embora você tinha um interesse protecionista, industrialista do norte. O Lincoln representou isso. Paradoxalmente, tanto o Lincoln como o Jefferson Davis, o presidente dos Estados Confederados, nasceram no mesmo estado, o Kentucky, que na época que eles nasceram era um estado da fronteira de expansão pós-independência. Em 1848, você tem muitos imigrados alemães que vão para a região do Meio Oeste, que era a região do Kansas, Missouri, Arkansas, que era uma região que era disputada no norte e sul. Um deles era um cara chamado Joseph Weidemeyer, que era amigo pessoal do Marx. Marx escreveu para o Lincoln, Marx apoiou pessoalmente Lincoln, a causa do norte, porque, de certa forma, o sul, inclusive, eles se imaginavam uma volta à Inglaterra conservadora. E a guerra civil foi sentida como foi uma guerra civil espanhola do século XIX. Foi uma guerra internacionalista. Voluntários do mundo inteiro se juntaram ao exército do norte. Irlandeses, havia milhares de irlandeses, alemães, Weidemeyer foi oficial do Exército da União. Vários alemães, cinco generais alemães junto com o Grant, poloneses, você tinha cubanos que lutaram pelo norte, cubanos que depois iriam lutar na Guerra de Independência de Cuba contra a Espanha. Tinha um apoio de movimento de mulheres na Europa. A classe operária inglesa, sabendo da simpatia do governo britânico da época de abrir o mercado para os sulistas, preferia passar fome do que processar algodão do sul. Teve greves nos moinhos de algodão ingleses que recebiam algodão contrabandeado, que o bloqueio era furado. Ela vai ganhando uma camada, inclusive, de internacionalismo, de diversidade étnica, cultural, a partir daquele núcleo de crítica britânico. Então, você vai ter a incorporação dos irlandeses e, principalmente, a incorporação do negro americano. Frederick Douglass foi o melhor cara que pensou a República Americana. Na véspera da Guerra Civil, um radical chamado John Brown tentou libertar os escravos porque isso não condizia com a Bíblia. Ele foi enforcado. mas ele foi visto como um mártir na época. John Brown, no meu entender, é um dos grandes heróis americanos. O Heret Tubal, uma valente escravizada que se liberta e cria uma rede clandestina de fuga de escravizados para o norte. Eu faço parte do Instituto de Jordano Bruno, um instituto de marxismo livre, sem qualquer coerção estalinista ou do gênero. E nós temos uma cátedra de história dos Estados Unidos que é a cátedra Brown, Tubman, Douglas. Para nós é uma tríade radical surgida da história dessa formação social que passa a pensar a partir do movimento material dessa sociedade uma outra alternativa que também seja ideológica no sentido do plano do pensamento e também material. O período de 1865 a 1875 é chamado de reconstrução quando os Estados do Sul foram ocupados por tropas militares do norte do Exército Federal e os negros acessaram a direitos civis puderam votar elegeram senadores e houve reforma agrária. Por acordos políticos essa reconstrução foi revogada ou seja a partir de 1876 nós teríamos uma reconciliação das burguesias das frações do capital Angela Davis escreveu como que os sulistas ao retomarem o controle dos seus Estados vão instituir um código penal extremamente rigoroso punindo com o trabalho forçado a Schengen a gangue da corrente e usando isso como mão de obra compulsória como uma reconstituição do trabalho compulsório escravista e até hoje a criminalização a penalização do trabalhador negro é extremamente poderosa já foi dito que o número de negros encarcerados nos Estados Unidos é maior do que o total de escravos no Pico então a partir da gênese dessa tradição nós temos elementos para pensar o que vai definir inclusive no século XX essa tradição radical os movimentos civis na década de 60 é a ideia de que precisa haver uma uma reforma econômica que para alguns dessa tradição vai evoluir para a ideia do socialismo uma liberdade política ampla sem qualquer forma de discriminação e o eixo da esquerda americana que é a questão do negro americano você sabe se o americano é progressista a partir disso a esquerda americana era chamada de negro lover então os pilares dessa esquerda americana tem uma herança de ideias britânicas mas você tem o diálogo das ideias com a realidade ou seja na história americana há elementos de tradição radical que não precisam ser portados isso vale para qualquer formação social inclusive a brasileira da esquerda americana Amém. Amém.